Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. Primeiro, como é que você chegou a ser o Pikachu, caralho? É, isso eu queria saber. Eu sempre trabalho. Porra, bicho. Eu fazia... Ele evoluiu, ele evoluiu. É, você era moleque. Quando eu tinha 15 anos, eu fazia malabarismo no sinal. Não. Ah, eu te juro. Ah, mano, você nasceu aonde? Vamos começar. Peraí, já não fazia, cara. Era Coab São Caetano, Conjunto Habitacional São Caetano. Você era da Coab São Caetano? É. Aí você decidiu que você ia fazer malabarismo. Frente o rio, direção a uma diversão, a matar rápido. Era uma infância difícil, não tinha uma infância incrível e tal. Sim, claro, boa, da boa. Vacinado. A diversão era matar rápido. Era bem, nossa, eu ficava feliz que eu não ganhava escova de dente. Caralho, uma escova, que legal. Pô, puta presença. Passava no cu. Dá pra lá dar o cu hoje. Comia a gaveta. Sabe quando você bota o pau na gaveta e pega pra ela? Já comeu a gaveta? Pô, comi a gaveta. Prendeu a pirulinha. Quando era moleque, comia a gaveta. Boia de braço, então. Nossa. Boia de braço. Boia de braço. Boia de braço eu nunca ouvi. Boia de braço é bom. Boia de braço. Boia de braço. Você passa um sabão, nossa. Boia de braço. Porra, mas você só... Porra, velho. Mas se ficar bom aqui, imagina eu não tenho pau. Puta que pariu. Cara, boia de braço eu nunca ouvi. Esse cara é maravilhoso, velho. E gaveta? Gaveta é demais. Gaveta também não. Você abre a gaveta assim. Como assim, mano? Aí você põe o pau na gaveta e fecha assim. Só encosta assim ela. Pra ficar prensadinho. Mas a gaveta... Mano, não é possível. Você não é mentira. Nasceu um criado mudo. Tá pequenininho lá. Não, mas eu tive que fazer difícil pra caralho. Tinha que trabalhar. Se eu quisesse, eu tinha que trampar e tal. Se quisesse uma graninha... Porque o meu pai... Tinha de comer gaveta. Porque o meu pai tava tentando construir a casa. Tanto que eu chamava ele de papai e votorantinho. Porque tudo ele dizia, isso aqui é um saco de cimento. Isso aqui é um saco de cimento. A moeda, né? Não, meu parceiro era ir no Sesc. Era um negócio de uma caralha. Maravilhoso. Incrível. Beleza. Aí fui, aprendi a fazer... Teu para o quê? Teu para o quê? Meu pai, ele trabalhava na Telesp. Aí meu pai foi mandado embora na Telesp. Comprou um caminhãozinho e vendia fruta na rua. Sei. Vendia fruta em frente e me escola. Fruta e açaí. Certo. E aí, tal. Porra, era muito difícil. Comecei a fazer o malabarismo. E você queria ganhar um troco. É. Um dia uma mulher passou no Sinal Me Viu. Falou, vou mudar a tua vida. Me deu um cartão. Falei, caralho, a mulher é top. Tinha uma fábrica de palhaços lá. Mas me ensinou a fazer malabarismo. Cachorrinho de bexiga. Essas coisinhas. Que eu sei fazer até... Você fala, pô, eu sou bom pra ganhar no arame de festa aqui? Aquele arco de bexiga? Faz mesmo? Ah, mas eu sou o campeão. Eu sou o da família. Eu sou o cara que te bexiga com duas mãos, porra. Puto orgulho. Fiquei fudido, velho. Aí, beleza. Aí comecei a assistir stand-up. Trabalhava... Aí fui pro Habibs. Comecei a fazer animações de festas em geral. L-Tub. Um dia um cara do Habibs... Eu não imagino isso. Fui pro Habibs. Aí um dia o cara... O gerente do Bradesco me viu. Tavam abrindo o Finasa. Lembra do Finasa, né? Aí ele falou, vou te contratar de agente comercial. Quero um nome lindo pra quem entrega panfleto na rua. A gente comercial. Sabe esse cara que fica na porta? É o crédito pessoal com a menor taxa do mercado. Nem fudendo, Vitor. E eu ficava ali vestido de cachorro na rua. Pô, Finasa, né, bora? Tudo, Finasa. Ficava ali. Finasa era em ousar. Tinha um time de vôlei, o caralho. Tinha, o Finasa. Pô, era bom pra caralho. Era o Bradesco que comprou. Eu não sei porque falha. O Bradesco que incorporou, entendeu? Bom, aí o que aconteceu? Que demais, né? Tô lá, comecei a assistir stand-up. Tanto que fui no... Eu trabalho... Loucura. Entrei numa agência chamada Vactuel, que fazia festas pra fora. Eu tava no shopping uma vez, vestido de soldado britânico. Você é muito louco. Divulgando loja da Samsung, sabe? Mas Samsung é coreano. Não tem nada a ver com soldado britânico. Era uma ação do Coldplay, lembra? Era uma ação do Coldplay. E aí me ligaram pra ir de Robert no Pânico, cara. De Robert? Isso em 2008. Ah, pra ir de Robert e tal. Eu fui de Robert no Pânico em 2008, cara. É, fui. Que legal, cara. Ter essas fotos, Daniel, com a cara de cu. Toda vez que eu vejo o Daniel, eu falo, olha como você me recebeu lá. Olha que triste, ó. Ele tá assim, sério. Aí eu me inscrevi nesse concurso da Record. Mas vem cá, quem te recebeu? Eu e o Bola te recebeu bem? Caralho, você não tava. O Bola me recebeu muito bem. Muito, muito bem. O Bola me recebeu. Todo mundo ali me recebeu bem. Você tem o vídeo disso não, né? Eu tenho as fotos. O áudio você não tem do programa? Onde é que você foi? Se você lembrar a data, é bem provável. Eu vou procurar pra te mandar. Com certeza tem. Que legal, cara. Que legal. Não sabia disso, não. Também não, pô. Aí eu comecei a assistir stand-up. Fui ver o show da Nani People. Nani, maravilhosa. E eu falei pra Nani, cara, eu quero fazer isso que você faz. Ela falou, você quer ser drag? Eu falei, não. Eu quero ser comediante, pô. Me botou no palco. Foi a Nani People. É a Nani People. A Nani People e Bruno Motto. Grande a Nani, gente boa, né? Demais. Tem que comer. Tem que comer. É uma loucura. Não, mentira, nunca. Mas não é a Nani, a madrinha. Você sabe que ela começou com a gente. Ela começou na Hebe e ela trabalhou com a gente. Sim, sim. Não, e ela sempre falou muito bem de vocês. Eu gosto pra caralho. Aí tava rolando um concurso de stand-up na Record. Programa Andando a Rick, mano. Vale do show. Tudo é possível. Tudo é possível. Mas você já fazia? Você tava já experiente ou não? Não, não. Tinha 19 anos. Tava começando. Pô, o cara fez Pikachu. Faz qualquer coisa. Porra. Aí eu entrei no concurso. Eu falo que eu ganhei o concurso sambando. Chegou uma hora que não tinha mais texto. Você vai chegar na plateia da Record. É! Porque a plateia da Record é muito doente. Aquela plateia, tipo, ele merece. Essa plateia. Não da Record, de todos os programas, vai. A Record tinha uma coisa. Ó, tu não veio falar da Record aqui. Não, eu adoro a Record. Eu amo a Record. Eu sou muito grato. E o meu sonho é... Eu tô na RedeTV hoje, amo a RedeTV. Mas meu sonho é ter um programa na Record. Sempre falei isso, muito claro. Aí eu me inscrevi nesse programa da Na Rick, mas ganhei. Acabou de perder o emprego. 40 mil e uma moto. 40 mil e uma moto. No palco tava uma ronda. Na minha casa chegou uma dafra. Eu falo que os 10... Como é que era? Eu falo que os 10% ficou na fonte. Que filha das putas! E esse dia foi tão incrível, bora. Sacanearam o cara, velho. Foi tão incrível, porque a Na Rick não foi. E agora, o mais novo talento humor do Brasil é... Vitor Sal! Pum! Papel picado. E a plateia. Ele merece. Só que aí deu ruim na gravação. Aí o Vildomar Batista, que me ajudou muito, sou muito grato ao Vildomar, abriu o Talkback, o microfone já falou assim, gente, vamos ter que regravar. Uma puta, tinha explorado tudo. As tiazinhas varrendo. Não tem outro, tem que varrer, botar de novo. Outro e você já tinha sido revelado, perdeu a emoção. Não, aí é que tá. Porque na primeira eu fiquei tão nervoso que eu não sabia como reagir. Então, ficou meio xoxo. Só ficou feliz. Quando a Ana Rickman voltou, eu falei, agora, o mais novo talento humor do Brasil é... Eu tava na Record, eu falei, é de Deus, já apontei pra cima. É nóis, é. Vitor Sal! Aí eu caí no chão, ajoelhei, chorei. Peguei o cheque gigante, os caralho. Puta festa. E foi uma puta festa, cara. Aí, isso foi em 2011. No finalzinho de 2011. Logo em 2012, eu já fui pra Globo. Trabalhar com a Fátima. Foi muito rápido. Olha que erro. Mas peraí, você fez o teste aí, em que lugar que você fez o teste? Não fiz teste. Não, o teste do CQC você fez. Ah, o teste do CQC foi em 2008, 2009. Tinha 18, 19 anos. Sim, sim. Ele já tá na Record. Ele já tá pra frente. Pra mim foi ontem isso, olha como é que passava. Não, faz tempo, faz uns 12, 13 anos já. Cara, pra mim, eu lembro como se fosse hoje te encontrando na porta do Teatro Abril. Olha, é muito fresco. Aquele dia que veio o puto gordinho que namorou a Sabrina. Sei. Ele falou, sabe quanto tempo faz isso? Eu dou, menina. Não, o Felipe. Um cara que fez um posto do namorado da Sabrina. Ah, sim. Ele passou aqui. Ele falou, bicho, sabe quanto tempo faz isso? É. 10 anos. Caralho. Muito louco. 10, eu falei, bicho. Passa muito rápido. Isso aí é 12 anos. Passa muito rápido. Era rei TV ainda, né? Pô, então. Ano que vem faz 10 anos que a gente foi pra banho, em 2012. É, passa muito rápido. Caralho, tudo isso. É, pô. Foi em 2012, quando eu casei com a Paola. Puta. Meu casamento ia fazer 10 anos. Ela lolou, ia fazer 10 anos agora. Nossa. Minha filha nasceu na TV. Vai fazer 10 anos agora. Vamos fazer rápido. Nasceu na TV. Nasceu na TV. Quem fez no parque foi o seu Marcelo, né? É. É, olha. Matho. Hombre, you fucking fajtax. Mê. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma